Leiamos, por favor, irmãos, o nosso texto. Nós vamos dar continuidade. Esta é a terceira pregação, a terceira mensagem que irei falar sobre conquistar para além do Jordão e vamos terminar hoje, creio. Mas vamos contextualizar o nosso pensamento num livro de José, no capítulo 1. Abram as Bíblias, por favor, porque é bom... Antigamente os cristãos eram considerados os Bíblias. Quantos são desse tempo que se lembram dessa... Os Bíblias, não é? Era fácil ver o povo concorrer para a casa de oração com a sua Bíblia debaixo do braço. Agora temos as formas digitais e as Bíblias online, etc., que podem utilizar... O mais importante é que nós honremos a palavra lendo-a. Eu ouvi isto há alguns anos atrás no Instituto Bíblico que uma das formas de nós honrarmos a Bíblia é lê-la. A Bíblia é como outro livro qualquer se for tratado dessa forma. Na nossa estante temos centenas de livros, está lá uma Bíblia no meio, mas a Bíblia é só em Bíblia quando ela é lida e aplicada na nossa vida. Então vamos fazer isso. Vamos ler, por favor, os primeiros nove versículos. Vamos ler, por favor. Para o mar grande, para o poente, do sol será o vosso limite. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com o Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei, nem desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Não somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer-se o segundo. Toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te diz nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cedes de falar deste livro. Da lei, antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer-se o segundo. Tudo quanto nele está escrito, então farás por esperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, seu forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Apenas uma recapitulação de tudo aquilo que nós falámos, muito sucinta, disse que Israel está numa meada conquista, mas tem um último inimigo, uma última dificuldade a ultrapassar e esta dificuldade era o Jordão. Há uma crise que está instalada no seio de Israel, foi a morte de Moisés, o grande líder, nós falámos um pouco acerca da liderança de Moisés, mas disse aos irmãos que saber que Deus está no controle faz com que teremos os nossos olhos da crise, porque apesar da morte de Moisés, Deus continua no trono. E às vezes isto é uma falácia da nossa parte, colocarmos a nossa esperança, a nossa confiança em pessoas, ou em coisas, ou em sistemas, ou seja daquilo que for, e nos esquecemos que o Senhor dos Senhores, a quem nós adorámos e louvámos, continua do trono. Moisés foi um grande líder de todo, Moisés fez coisas através do poder de Deus, muitas coisas, mas Moisés morreu, é passado, mas Deus continuava no trono. Moisés morreu, mas Deus não deixou o seu trono, como dizia. O grande líder cumpriu o seu ministério, até ao nomeado do Jordão, mas agora havia uma outra tarefa que não tinha a ver com Moisés, não passava por Moisés, mas passava por Josué, que era a conquista. Moisés morreu, mas o Jordão precisa ser atravessado e a terra precisa ser conquistada. Irmãos, e isto é sempre, a nossa vida é de glória em glória, é sempre de alcançarmos outras coisas. Todos nós temos uma história, esta igreja tem uma história, a nossa vida tem uma história, o nosso ministério tem uma história, mas isso é passado a história. Ok, serve para consumirar o presente, serve para nós nos agarrarmos àquilo que Deus fez e acreditamos que Deus faz, serve com certeza, mas é passado. Mas há outras conquistas, há outras vitórias a alcançar e Deus não conta com os que já viveram do passado, Deus conta com os do presente, Deus conta connosco, Deus quer fazer coisas através de nós. Então o deserto será um lugar de desafios, um lugar de conquistas, um lugar onde Deus nos quer levar para alcançarmos outros patamares. A terra precisa ser conquistada, as batalhas precisam ser travadas, os inimigos precisam ser vencidos e nós estamos cá para isto. É isto mesmo, não há vitória sem luta. E este é outro dos grandes problemas, porque nós queremos bênçãos, nós queremos vitórias, nós queremos conquistar, mas nós não queremos muitas vezes pagar o preço. Nós muitas vezes não queremos, isto mesmo, travar as batalhas, passar, irmãos, pelas dificuldades, para alcançarmos. mas quando uma senhora está com as dores de parte e está a dar à luz, logo a seguir vem a cair na vida, todas vão dizer, valeu a pena, louvado seja Deus, por aquilo que eu sofri, por aquilo que aconteceu. Eu estou a dizer isto, não por experiência própria, é evidente, mas eu lembro perfeitamente no nascimento de um dos meus filhos em que eu assisti, a dificuldade que foi e depois a alegria, que é quando nós vemos o fruto, não é? do esforço, do trabalho, da dor, da dificuldade. Irmãos, isto é uma analogia tremenda para a nossa vida espiritual. Travemos batalhas, não tínhamos medo delas, não tínhamos medo das dificuldades, porque as conquistas vêm depois, as vitórias vêm depois e Deus está no trono, como dizia, para nos ajudar. Esta foi a nossa primeira lição, a segunda, a vitória vem para além do Jordão, não nos podemos iludir, como eu dizia, não há vitória sem luta, a vitória é do Senhor e não nossa, o Senhor diz, eu estarei contigo, eu vou-te dar, a peranda, tome nota, é o Senhor que diz, não é Josué que diz, é o Senhor que diz para ele, a peranda do teu pé, essa terra que tu pisares, eu vou-te-a dar. Portanto, o Senhor está presente. Irmãos, e nós só precisamos saber a vontade de Deus na nossa vida, em qualquer projeto, na igreja, na minha vida, no que for, no que for, nós só precisamos saber uma coisa, não é se temos recursos, não é se temos pessoas, não é se temos capacidades, não, é se o Senhor está no projeto, se o Senhor está connosco, porque se o Senhor estiver connosco, Ele vai, do peixe vai brotar, as moedas para pagarmos o tributo, do que for, Deus fará a sua parte, apenas temos que saber se estamos na vontade de Deus. Apenas isso. E é aqui que nós, muitas vezes, falhamos, porque idealizamos coisas, pensamos coisas, mandamos-nos cabeça, e depois a coisa sai furada, e nós, mas porquê? Mas eu pensava que Deus estava nisto. Não, não é se pensamos, se Deus está, é sentir, é saber, é ter a certeza, de que Deus está no assunto. Nós precisamos entender a visão de Deus, e Deus tinha uma visão para Israel, Deus tinha uma visão para o Senhor Líder, agora Josué, e nós precisamos entender a visão de Deus, para aquilo que Ele quer fazer através de nós. Josué recebeu a visão clara, sobre o que fazer, onde ir e a quem levar, precisamos discernir o propósito de Deus, para a nossa vida, e basicamente, irmãos, foi aqui que eu fiquei, e agora vamos avançar, e depois concluir um pouquinho mais à frente. O Senhor diz lá no verso 6, 7 e 9, vamos releer novamente este texto, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos seus pais. tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei, que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido, por onde quer que andares. não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O que é que Deus está aqui a falar com Josué? Ele está a ministrar ânimo e coragem. Era um grande desafio. Josué sabia e viveu, aliás, ele viveu todas as experiências sobrenaturais de Deus, na caminhada, no percurso desde o Egito, até este ponto. Foi só Josué e Caleb, os dois que saíram do Egito, que entraram na terra canaia. Então ele vivenciou tudo. Ele viu o mar vermelho se abrir. Ele viu a forma como Deus deu vitória contra os povos inimigos. As águas amargas se transformarem em águas doces. Deus falar através do monte, a glória de Moisés estampado no seu rosto. Ele que privou com Moisés junto à tenda, por onde Moisés ia, Josué que era o seu servidor, acompanhava o grande líder. Ele ouvia Deus falar face a face com Moisés. Ele sabia disto, mas agora ele ia entrar noutro desafio. E Deus está aqui a ministrar para ele ânimo e coragem. Ânimo e coragem. Deus é contra o desânimo. Irmãos, o desânimo é uma patologia terrível. O desânimo, eu tenho uma mensagem um dia, eu te falar aqui aos irmãos, sobre o poder do frio. O poder do frio mata, mas antes de chegarmos ao frio, há um desconforto, há um mal-estar, há uma incapacidade nossa de fazermos alguma coisa para nos aquecer, e estamos e ficamos gélidos, e se permanecemos naquele lugar, acabamos por morrer. Acabamos por morrer. Portanto, o desânimo é algo terrível. E Deus está aqui a ministrar coragem, ânimo, para o seu servo. Não seria fácil, se nós entrássemos agora pela história de Israel, adiante, iríamos ver a grande vitória sobre Jericó, mas logo a seguir, uma pequena cidade de 3 mil pessoas, a cidade de Ai, uma grande derrota. Por causa da desobediência, há algo que vamos falar um pouquinho mais à frente. Portanto, Deus está a ministrar coragem. Deus é contra o desânimo. Três vezes, neste texto que eu acabei de ler aos irmãos, encontramos a expressão ser forte, ser coragem, ou tem coragem, ou anima-te, tem ânimo. O desânimo é contagiador. O desânimo contagia, irmãos. O desânimo mina. Falarmos com uma pessoa desanimada, se não estivermos bem firmes, logo a seguir, estamos naquela onda. Pois, realmente, irmãos, e isto é terrível, isto é terrível, para nós como igreja, e o Senhor disse que nós éramos são, que éramos luz, quando nós estamos envolvidos, e ainda estamos envolvidos, nestas patologias, e tudo aquilo que tem soado na nossa sociedade, entrarmos no discurso das demais pessoas. É terrível. Muitas vezes a nossa cabeça fica, fica oca, só de olhar, de ouvirmos, tanto desânimo, tanta desgraça, tanta notícia triste, tanto, é contagiante, é muito mais gratificante, é muito melhor, estarmos ao pé de um irmão animado, de um irmão, cheio de fé, cheio de ousadia, cheio de esperança, é tão bom, irmãos, estarmos ao pé de alguém, que nos pôs para cima, do que estarmos ao pé de pessoas, que parece que só nos querem enterrar para baixo, só nos querem desanimar, etc. E o Senhor sabia perfeitamente, das dificuldades que Josué e Israel iriam atravessar, passando o Jordão, porque a passagem do Jordão é uma coisa, é uma operação maravilhosa de Deus, as águas se abriram novamente, eles passaram em chute, foi uma coisa maravilhosa, mas logo a seguir, vem aquela vitória estrondosa, sob Jericó, que eles não fizeram absolutamente nada, durante seis dias, uma vez por dia, eles circundavam a cidade, e no último dia, sete vezes, e os muros caíram, coisa maravilhosa, mas os tempos depressivos, viriam a seguir, e sempre acontece connosco, a nossa vida é composta disto, irmãos, de momentos de êxtase, de momentos de alegria, de felicidade, de momentos de vitória, e vimos para a casa de Deus com uma pujança incrível, mas muitas vezes temos vindo para a casa de Deus deprimidos, porque a coisa não correu como nós estávamos a pensar, a coisa não correu como nós estávamos a idealizar, e vimos para a casa de Deus com o coração apertado, isso faz parte do processo, irmãos, a nossa vida, o Senhor decretou, no mundo teríamos aflições, ponto, o Senhor não disse que no mundo teríamos só aflições, mas tende bom ânimo, cá está, Ele sempre a injetar o bom ânimo, Ele sempre a injetar a coragem, eu venci o mundo, como se estivesse a dizer, eu venci o mundo, então vocês tenham coragem, que vão vencer também, mas temos que passar por estas dificuldades, então Jusué ouviu do Senhor esta injeção de ânimo, de coragem, de fortaleza, por causa do desânimo, milhões de israelitas pereceram no deserto, sabemos a história, quando eles começaram a ver as dificuldades, a falta de pão, a falta de carne, a falta de água, o sol escaldante, etc, os inimigos à volta, o mar vermelho, e muitos deuses o que é que diziam, ah, se nós estivéssemos lá no Egito, e começaram a idealizar outra vez, voltar, esqueceram-se que foram escravos, esqueceram-se que foram uns párias da sociedade de então, esqueceram-se da porrada, do chicote que não faram, da falta de regalias que tinham, do trabalho árduo que faziam, esqueceram-se isso tudo, e estes que desanimaram, e estes que simplesmente começaram a ter soldados do tempo da escravidão, e eles pareceram-no de certo, difícil, um desanimado se levantar por um próprio, se levantar da crise, é difícil, uma pessoa desanimada por ela própria, levantar-se é muito difícil, então temos que ter, irmãos, e esta é a primeira lição que Deus nos está a dizer nesta manhã, temos que olhar para as nossas motivações, olhar para o nosso coração, e cuidar com os desânimos, cuidar, irmãos, com o cabisbaixo, cuidar, irmãos, com o síndrome do calimero, andamos ali, parece que ninguém gosta de nós, parece que ninguém olha para nós, e andamos ali, estão, estão tristes, estão desanimados, não temos razões para isso, Deus está no trono, Deus está no trono, e há vezes quando nós pensamos que Deus está no trono, esta expressão leva-nos a pensar, ele está lá, não, irmãos, ele está lá e está cá, ele está contigo, ele habita dentro de nós, ele está tão perto, não é, o cântico dizia, o opa ao pai, não é, não, isto não é assim, é cá dentro, ele está cá dentro, ele habita dentro de nós, irmãos, e eu muitas vezes nos quer animar, e nos quer fortalecer, temos que permanecer nesta, nesta dimensão, de nos deixar tocar por ele, deixar ministrar por ele, às vezes nós pensamos que é só o domingo quando vimos a igreja, não é nada disso, irmãos, é no leito da nossa casa, eu já contei aqui aos irmãos, o soldoso e o irmão António Gilberto, um teólogo, um irmão incrível, um querido pastor lá no Brasil, num seminário para aqui de cooperadores na altura, eu era cooperador da igreja, creio que foi na Foz do Orelho, e ele estava a falar sobre, era um clínico também, ele era psicólogo, era clínico de medicina geral, portanto, ele era um homem muito versado em algumas áreas, e ele falava para nós, olha vocês, se um dia tiverem aqueles momentos depressivos, aqueles momentos ansiosos, stressantes, etc, a melhor forma, a melhor terapia que vocês podem ter é uma sessão com o Espírito Santo, eu na altura trabalhava ali na José Estevão em Lisboa, e andava aqui por Lisboa, no stress do trânsito, lembram-me de uma vez para atravessar a avenida do Roma, demorei quatro horas, eu estava tão mal, tão mal, estava tão mal da minha vida, e cheguei a casa lembrando das palavras, se a melhor terapia para um momento ansioso é estarmos aos pés do Espírito Santo, que é Deus, eu fechei-me do meu quarto, disse à minha esposa, olha, não vou jantar, eu vou estar com Deus, e fechei, eu ajoelhei-me, irmãos, eu tive uma experiência sobrenatural com o Senhor, e Ele me renovou tanto a minha vida, eu chorei, eu senti tanto a Sua presença, porque eu fui com o propósito, é isto, irmãos, nós temos o Senhor conosco, o Senhor não está distante, Ele não se ama tanto, Ele não te ama tanto, é, e esta palavra existe para o nosso ânimo, é uma palavra de conquista, é uma palavra de vitória, o Senhor está conosco, ah, mas à nossa volta nós vamos ver as dificuldades, à nossa volta nós vamos ver os problemas, isso é normal, irmãos, vai haver batalhas, vai, vai haver dificuldades, vai, vamos, muitas vezes, irmãos, ficar assim, sem saber o que fazer, vamos, mas se Ele continua no trono, Ele está lá em cima, Ele conhece todas as coisas, sem ânimo, não se atravessa ao Jordão, ou enfrenta qualquer inimigo, lembram-se, irmãos, com certeza que se lembram daqueles israelitas no tempo de Saúl, parante aquele golias, aquele homem enorme, aquela figura de gente que aparece a desviar o povo de Deus, todos cheios de medo, um exército inteiro, um rei, com milhares e milhares de homens habituados à guerra, toda a gente estava acobardada, e vem lá, aquele miúdo, habituado a estar na unção de Deus e a mover-se no poder de Deus e não o são, onde ninguém via, ninguém sabia que Ele tinha morto um leão, ninguém sabia que Ele tinha morto um urso, provavelmente os seus pais não sabiam, ninguém sabia, Ele era perdido no meio do campo, mas com a sua harpa louvava a Deus e não tinha experiências com Deus que a Bíblia não nos narra porque a Bíblia não diz aquilo que nós queremos que ela diga, a Bíblia diz aquilo que Deus quer dizer e apenas colocou isto para nos dizer e Ele está lá e diz, eu vou confrontar ou vou confrontar esse homem, quem é este incircunciso? Nós temos estes exemplos da palavra de Deus para quê, irmãos? Para quê? Para que é que serve? Eu ouço a história de Davi desde os meus, da minha terra e idade, sempre estive na igreja, aos três meses eu fui apresentado ao Senhor pela minha mãe, o meu pai na altura não era salvo e os de sempre houve histórias de Davi e conhecemos a história, mas será que conhecemos na prática o espírito da história? conhecemos na prática, irmãos, que perante um gigante, um exército cheio de medo, um exército da cobridade, ninguém teve a coragem e vem lá um miúdo, um zé ninguém. Nós muitas vezes sovalorizamos aqui aos que estão perante os ongolfotes, não é? Mas às vezes há pessoas que estão sentadas aí embaixo, pessoas anónimas, com experiências incríveis com Deus, com histórias de vida incríveis na presença do Senhor. Sem ânimo, nós não atravessamos o Jordão, irmãos, sem ânimo, ou enfrentamos qualquer inimigo. Sem ânimo, os relacionamentos não são restaurados. Sem ânimo, a evangelização não é eficaz. Sem ânimo, a igreja não será avivada. Sem ânimo. Irmãos, tome nota daquilo que eu vou dizer. Eu estou a falar das minhas convicções e que tenho respaldo bíblico para o dizer. Nós temos aquilo que temos feito ou que temos trabalhado ou que temos consumido. O que tu tens é aquilo que tu procuras. Irmãos, se eu estou mais gordo significa que eu comi demais. É lógico. E fiz pouco exercício. A doutora sabe isto melhor do que eu. Se eu engordei, é por isso mesmo. Mas se eu estiver mais magro, também é furo do meu trabalho. E acredite que ultimamente tenho trabalhado muito nesse sentido. Às seis da manhã, acho que o Paulo Cardoso lá em Pobre de Santaria andava de um lado para o outro feito um tonto. Mas tem que ser, senão equivocado estou quadrado. Portanto, nós temos o que temos feito, o que temos trabalhado, o que temos consumido. E na área espiritual é a mesma coisa. E para a igreja no todo é a mesma coisa. A igreja aqui no PVE, no Periódico Velho, é aquilo que tem sido, aquilo que é, aquilo que tem feito, aquilo que tem buscado, aquilo que tem procurado, aquilo que se tem envolvido, aquilo que tem trabalhado. Porque, irmãos, se nós fizermos mais, com desânimo, nada acontecerá relevante na nossa vida. com desânimo, nada acontecerá. Que contraste com fé, com a crença. A crença corre riscos. A crença confia e sai da batalha em nome de Jesus. Foi isto que David disse. Eu venho em ti em nome do Senhor dos Exércitos. A crença confia. A crença acredita. Acredita. A crença vence os gigantes. A crença ultrapassa as dificuldades. A crença, irmãos, perante o quadro negro. Houve alguém que postou, o que é que foi o Armando? Não sei se foi o Armando. Alguém que postou no Facebook. Não, não foi. Foi o Daniel. Foi o Daniel que colocou alguma coisa lá no Facebook sobre a nebulina e eu disse que com os olhos de Deus até a nebulina aclareia a nossa visão. Ampelia a nossa visão. Até a nebulina com os olhos de Deus ela torna a nossa visão ainda mais clara. Quando nós, irmãos, acreditamos, quando nós confiamos Deus dará a vitória. Muitas vezes é a vitória que nós não estamos à espera da forma que nós estamos à espera que nós idealizamos mas Deus fará o seu melhor para nós. O desânimo impede-nos de cruzar o nosso Jordão. Há pessoas desanimadas por questões físicas há pessoas desanimadas por questões emocionais e espirituais uma mulher com sofrimento hemorrágico no seu corpo a primeira coisa que Jesus disse para esta mulher os irmãos conhecem lá nos evangelhos tem bom ânimo. Não foi? Como é que esta mulher podia ter bom ânimo? O Senhor não é um nádico o Senhor não é um panorama qualquer que vai dizer para uma pessoa olha tem bom ânimo só por dizer ele disse tem bom ânimo ele disse isto antes de a mulher sentir a mulher sentiu virtude na sua vida mas antes porque tinha sido imediatamente ela tocou na hora do seu vestido e o Senhor diz que sentiu virtude do seu próprio corpo mas esta mulher ainda não poderia na hora ainda constatar seja aquilo que fosse e o Senhor disse para ela tem bom ânimo tem bom ânimo irmãos é que Deus nos está a dizer nesta manhã irmão tem bom ânimo Deus está no control de todas as coisas nós somos muito apressados queremos as coisas que aconteçam de imediato no nosso tempo no nosso timing a nossa maneira da forma que idealizamos isto está assim isto não pode ser e queremos que o Senhor faça conforme nós idealizamos muitas vezes não é assim é onde está no trono é eu que comanda todas as coisas é eu que faz todas as coisas irmão tem bom ânimo o desânimo estava sedimentado na vida desta mulher agora teria que adotar outro estilo de vida não uma desanimada mas uma mulher animada precisamos restaurar o ânimo irmãos na nossa vida segundo o texto Deus ministra ânimo de três formas primeira a sua promessa veja o verso 6 ele está a ministrar anânimo já vimos isto mas como é que ele está a fazer agora através da promessa veja o verso 6 ser forte e corajoso porque tu farás futuro é um futuro é uma promessa tu farás este povo herdar a terra aqui está a promessa da herança alguma coisa que Deus tinha prometido aos patriarcas a partir de Abraão Isaac e Jacó Deus israel centenas de anos antes andava a prometer uma terra e aqui está e a animar anima-te ser corajoso ser forte porque tu vais herdar és tu tu e todo este povo vais herdar esta terra que sob juramento prometi dar a seus pais há tantas promessas eu já ouvi várias estatísticas acerca das promessas 30 mil 60 mil eu não sei eu nunca as contabilizei mas tanta promessa o Senhor está connosco o Senhor promete a sua presença como prometeu a Josué o Senhor promete vitória meus irmãos sabem qual é a nossa dificuldade muitas vezes é que nós muitas vezes queremos corroborar os nossos pensamentos com o que está escrito na palavra mas se calhar está na hora de nós primeiramente olharmos para os pensamentos da palavra e corroborar com os nossos não sei se nós entenderam a diferença que existe uma coisa é eu pregar as minhas ideias e buscar a Bíblia e alguns versículos que comprovem as minhas ideias outra coisa é eu pregar diretamente as ideias de Deus são coisas diferentes e nós com essa história das mensagens motivacionais e dos coach e não sei o que destas destas mensagens assim um bocado a roçar a psicologia e a sociologia e não sei quantos nós muitas vezes caímos nisto irmãos abre o texto e ele lê as mensagens de Deus para a tua vida para lá tudo e temos promessas incríveis para a nossa vida não te deixarei nem desampararei assim como foi com Moisés eu serei contigo isto também é para nós é para a minha vida e tantas 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 promessas a promessa irmãos foi usada para animar Josué o agir de acordo com a vontade de Deus por isso irmãos que há pouco dizia que nós temos aquilo que nós procuramos aquilo que nós obedecemos aquilo que nós consumimos aquilo que é a nossa vida na minha experiência ministerial e não só espiritual como filho como filho de Deus irmãos eu sei o que é viver bem perto o Senhor e ter experiências estrondosas com Ele experiências sobrenaturais com Deus mas também sei o que é viver afastado de Deus e também receber as consequências disso todos nós passamos por isto quanto mais nós nos chegamos ao Senhor quanto mais nós temos intimidade com Ele mais a função da sua glória e bem sobre a nossa vida mais as vitórias acontecem mais a nossa vida é feliz mais a nossa vida é abençoada mas também quando nós nos afastamos por qualquer motivo e estamos assim mais apáticos mais indiferentes deixamos de ler a Bíblia deixamos de orar deixamos de vir à igreja deixamos de servir deixamos de tanta coisa quanto mais nós nos afastamos também vamos receber as consequências porque nós é quem que semeamos é quem que nós escolhemos então o que é que o Senhor está aqui a dizer a Josué está a incentivar está a injetar confiança e ânimo agir de acordo com a sua vontade veja o verso 7 tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés este ordenou dela não desviges nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem sucedido o contacto com a lei o contacto com a palavra a observação da palavra o cumprimento da palavra irmãos o consumo da palavra iria dar uma vida bem sucedida a este líder isto é vida diária isto é mais do que vida de igreja isto é vida do dia a dia como a jovem estava a ministrar no dia a dia isto é para o nosso trabalho é para a nossa empresa isto é para o nosso curso é para as nossas finanças é para as nossas relações laborais o que for escolares o que for é para o nosso dia a dia se nós formos pessoas obedientes se nós formos pessoas apegadas ao Senhor e à sua palavra a nossa vida será diferente isto é um princípio para a igreja será que a igreja está a cumprir os designios de Deus será que a igreja será que os nossos líderes eu quando fui líder irmãos eu não estou aqui a acusar nada mas é uma constatação será que como igreja será que a nossa nação aqui irmãos eu lembro-me perfeitamente o sítio onde eu vi mais a glória de Deus no meu ministério foi numa congregação que se chama Sobrão de Basto não vem no mapa esqueçam o GPS aquilo não aparece lá aquilo fica lá abaixo do nível do castelo de bode aquilo fica mesmo lá sabe bem onde e eu ia lá uma quinta-feira à noite fazer o culto com aqueles irmãos ouça várias vezes o Espírito Santo interrompeu-me para que o ambiente o poder a glória de Deus era de tal forma naquelas celebrações mas sabe que eu comecei a perceber-me um pouco do estilo de vida daqueles irmãos gente do campo e eles disseram-me uma coisa uma vez que eu aqui me marcou tanto o meu ministério e eles disseram irmãos nós aqui na nossa terra só temos duas coisas duas coisas não havia um café o sinal da televisão na altura era pronto era muito fraco era uma coisa só temos aqui duas coisas então que coisas é que os irmãos têm temos as nossas cabrinhas que nós éramos toda gente lá andava a buscar as cabras temos as nossas cabrinhas e temos o Senhor eu pensei a isto mesmo o problema da nossa vida é que nós temos muita coisa nós queremos o Senhor queremos as cabras queremos os carros nós queremos os trabalhos queremos as escolas queremos o lazer queremos beber uns copos queremos ir para aqui queremos ir para lá queremos mais isto queremos mais outro e assim que e fazemos férias e fazemos férias do Senhor como o Senhor também cansa e fazemos tudo e queremos tudo nós queremos tudo mas quando o nosso sustento de vida é inclinado simplesmente para o Senhor eu sempre me habituei com o dia de férias ou o domingo estar na casa de Deus eu sempre me habituei isso acho muito estranho irmãos confesso semanas após semanas semanas após semanas semanas após semanas parece que é um parece que é não estou cá porque estou de férias e o Senhor nossa devoção a honra que a jovem há pouco falava a nossa honra a nossa data honrar ao Senhor eu não posso ir para a praia e procurar uma casa de oração seja em que comunidade for eu posso ir a celebrar eu não posso fazer isso não posso fazer isso irmãos nós muitas vezes não não somos como o Senhor quer que nós sejamos e por isso nós não temos e por isso não alcançamos e por isso parece que andamos aqui a empurrar não é eu aprecio as irmãs eu 25 anos eu fiz isso incentivar para estarem presentes irmãos venham irmãos sabe porquê uma coisa que devia fluir uma coisa que devia ser anunciada é uma alegria graças a Deus vamos estar juntas novamente e vamos já a casa de Deus parece que andamos aqui a empurrar uma carroça com rodas quadradas sabe o que é uma carroça com rodas quadradas experimente pôr um um animal a puxar uma carroça carregada de entulho com rodas quadradas é por arrasto custa é pesaroso quando as coisas deviam ser umas rodas redondas que era só o fungoir e a coisa andava com facilidade o que é que o senhor está aqui a dizer para para Josué ser corajoso tem cuidado de fazeres tens que ser obediente tens que ser obediente o que o meu sérgio Moisés a lei que eu transmitiu os discursos que eu teve da lei que ficaram registados tu tens que observar isso todos os dias para quê? para falar as línguas estranhas não para teres experiências carismáticas com o espírito não para seres bem sucedido no teu dia a dia não sei o que vais dar as pessoas vão ter contigo és um líder das estratégias que vais que vais que vais ter a derrota a derrota de Ai passa por duas dificuldades Josué não consultou ao senhor não cumpriu o que estava escrito e outra coisa havia pecado no meio de Israel como sabemos então vejamos que é importante nós também olharmos para a vontade de Deus como força para a nossa motivação e a consciência da presença de Deus três coisas que serviram de ânimo para a vida de Josué primeiro a promessa segundo o fazer de acordo com a lei a vontade de Deus terceiro a consciência da presença de Deus verso 9 e também o verso 5 não te mandei eu ser forte e corajoso não temas nem te espantes porque o senhor teu Deus é contigo ele estará presente ele estará presente por onde quer que andares pela direita pela esquerda quando fores quando ficares quando estiveses em casa quando estiveses para a guerra quando estiveses a liderar quando estiveses a aconselhar por onde quer que andares ele estará presente e o verso 5 eu serei contigo eu não te desampararei a consciência da presença de Deus não faz sentido nós temos cristãos evangélicos nos consideramos servos do Senhor e filhos de Deus e não temos uma afinidade com a sua presença não faz sentido grandes andam na igreja mudaram de igreja outrora porque o senhor é a igreja tradicional mudaram para a igreja evangélica acharam que apenas a mudança a mudança de igreja que era que era suficiente e pronto e não passaram de ser religiosos e vêm e gostam de ouvir os cânticos e gostam de coisas e dão uma oferta e vão para casa e está tudo bem o senhor quer que nós experimentemos os seus carismas a sua graça a sua bondade a sua misericórdia quase quando decidi dizer uma coisa aos irmãos mas não quer que ninguém fique escandalizado comigo eu vi um testemunho há dias há algum tempo atrás um colega meu ainda estava na assembleia que um dia foi fazer um piquenique com alguns irmãos e encontrou um grupo de gente da igreja tradicional reunida a cantar a celebrar a Deus como a Hungria e ela até ouviu alguém falar línguas etc lá pelo meio e o nosso irmão ficou um bocado confuso e fui ter lá com alguém do grupo o responsável vocês são da igreja tradicional eles se intitulavam renovados mas aquela coisa da Maria aquela coisa aquela eu o outro nem penso nisso para nós para nós sou ele lá em cima o pau nós pomos rótulos as coisas achamos apenas mudámos de congregação mudámos de dominação somos os melhores somos não sei o que mas há muita gente espalhada pelo mundo irmãos que adoram verdadeiramente o Deus verdadeiro não, não Maria não não, não Maria não sou eu lá em cima incrível, não é? porque nós pensamos é possível eles põem Maria e pedem igualdade com Deus como é que isso é possível? não, não Maria não para nós não sou eu lá em cima isto é não é por estarmos não é por pertencermos a coisas é por experimentarmos nossa vida nós temos que ser gente da relação íntima com o Senhor o Senhor tem que fazer parte da tua vida tu tens que o sentir ele tem que falar contigo isto é que esse é cristão o pai fala com o filho os pais falam com os filhos ele é nosso pai ele é o nosso pai e ele fala connosco então Jesus tinha que ter esta consciência da sua presença irmãos e para finalizar temos que ser dirigidos pela palavra do Senhor verso 7 e 8 tão somente ser forte muito corajoso para teres cuidado de fazer-se segundo a lei que o meu servo Moisés te ordenou dela não te desvios nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares não cesses de falar deste livro da lei palavra que tem que estar na nossa boca porque a palavra pode estar na nossa boca se nós não temos afinidade com ela irmãos quem não sabe não sabe dizer não pode-se expressar eu não posso comentar nada que não sei não agora não mas a palavra não cesses de falar neste livro da lei eles estão numa dinâmica de conquista a visão é conquistar é disparatar inimigos mas a palavra tem que estar presente ah mas nós temos a nossa vida pastor eu estou atrás lá da mercearia do supermercado eu estou na Uber eu estou mas a palavra tem que estar presente a palavra da nossa vida tem que estar presente sempre então somente ser forte ser corajoso e depois não cesses de falar deste livro da lei antes medita nem um dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido o Jordão meus irmãos e os irmãos já sabem o que é o Jordão da nossa vida já falámos disso lá atrás o Jordão não se atravessa só com coragem mas também com santidade por isso é que eu disse irmãos que nós temos o que somos o que temos procurado santidade santidade um querido irmão desviado no Brasil caiu no pior que vocês possam imaginar a chafordice mesmo no pior vícios moralidades é o que eu no pior e o homem desesperado já a pensar por termos a sua vida desesperado pela sua no seu segundo estado procurou o pastor e pediu conselho a um pastor e foi procurar o pastor e o pastor sentiu da parte de Deus isto irmão vai para casa e durante esta semana vai ler vai prometer vai ler um capítulo da bíblia e eu com certeza sentou o desafio fui para casa naquela semana leu um capítulo da bíblia ou estou o pastor então como é que você está muito tentado muito muita coisa ainda assim então o irmão vai fazer o seguinte nesta semana vai para casa e vai ler dois capítulos da bíblia o homem vai para casa e lê dois capítulos da bíblia então como é que você está irmão pronto eu fiz pronto ainda não tenho vitória ainda não posso dizer que tem vitória mas olha o senhor já despertou o meu desejo por ler a palavra mas pronto então o irmão vai fazer o seguinte vai ler três capítulos da bíblia na próxima semana resumindo este homem foi liberto testemunho dele só por ler a palavra de Deus nós temos uma potencialidade nas nossas mãos nem pensamos nisso temos que é um livro nós temos uma potencialidade nós isto isto é do melhor que existe é do melhor não é o melhor que existe um erro a palavra de Deus só ler eu sei que é interessante alguns artigos da gente o meu cunhado compra todos os dias o jornal compra o jornal para ele eu sei que é interessante ler as notícias o Armando manda-nos tantos jornais e tantas revistas para nós a gente lê isso aqui o que ele nos manda que passávamos a semana toda não chegava mas pronto continua a mandar é bom estar sempre atualizado mas não há nada que chegue à Bíblia a Bíblia transforma a Bíblia revoluciona a vida de um homem Deus promete um fim curioso mas também estabelece meios as coisas têm que ser feitas à sua maneira irmãos não é a nossa pensamos acordamos comemos uma feijoada no dia anterior faltamos de sonhar e sonhamos umas coisas chegamos para a igreja tomamos decisões não é nada disso não é nada disso as decisões têm que vir de cima precisamos de agir segundo a sua palavra este este é o meu lema é o meu lema é o meu é um lema que eu ainda não consigo alcançar a profundidade do mesmo uma coisa que os irmãos nunca ouviram falar sem mim nada podeis fazer há escrito em João no capítulo 15 sem mim diga o que nada o que é nada é um absoluto nada é nada sem mim nada podeis fazer li uma ilustração há algum tempo atrás que achei muito interessante e vou ler esta ilustração para os irmãos numa pequena cidade na Inglaterra Rochester o presbítero John Agon observava da janela um novão que caía eu precisava de ir abrir a casa de oração porque o pastor certamente não conseguia chegar à mesma naquela noite havia poucas pessoas naquele culto ele não era o pregador este presbítero mas abriu a bíblia no profeta Isaías e pregou olhai para mim e sede salvos diz o senhor estava um rapaz de 13 anos e estas palavras atingiram o seu coração o nome deste adolescente era Charles Aidan Spurgeon e se os irmãos conhecem a história mais recente da igreja um dos grandes avivalistas da história da igreja foi salvo quando um presbítero num culto numa quinta-feira num nevão incrimo com pouca gente naquela congregação leu o profeta Isaías e às vezes nós estamos aqui à espera em mãos de muitas coisas achamos que a igreja é mais atraente se um alvoro for mais atraente achamos que se a igreja for mais atraente se A, B e C vier cá pregar achamos se a igreja é mais atraente se nós temos um serviço se temos uma forma de tudo isso é importante mas o Senhor ainda continua a dizer sem mim nada podeis fazer uma igreja despida da manifestação do poder de Deus esqueça porque ainda irmãos é o Espírito Santo que convence o homem do pecado da justiça e do juízo concluo estamos no ano 2021 como tal novos sonhos novos desafios promessas tudo passará por atravessarmos o Jordão eu tenho desafios eu tenho eu fui um eu fui um soldado ferido nas linhas da frente de uma batalha Deus não permitiu que eu sucumbisse que eu ficasse por lá então Deus trouxe-me novamente e eu tenho desafios à minha frente tenho o meu Jordão para ultrapassar para atravessar tenho mas eu sei que não posso ir na minha força eu não posso ir na minha experiência eu já vi muita coisa já ouvi muita coisa irmãos é quase impossível ouvirmos uma novidade nos nossos dias quem anda na igreja há mais de 50 anos ouvir uma novidade é quase impossível às vezes acontece alguma coisa às vezes acontece mas as coisas as palavras de uma forma ou de outra nós já ouvimos aqui já ouvimos já lemos mas eu preciso que Deus faça em mim algo diferente algo novo nós cantamos isso não é? algo novo algo diferente uma nova conquista novos desafios irmãos isto pode ser um problema físico na sua vida ou na sua vida pode ser alguma coisa ministerial também alguma coisa emocional familiar o que for coloca Deus na equação chama o Senhor a sua palavra para a equação não queres atravessar o Jordão sem eu as águas precisam se abrir à nossa frente para atravessarmos e percebermos que Deus está no projeto que Deus está no propósito este é o tempo irmãos de nos levantarmos e obedecermos este é o tempo dos milagres de Deus acontecerem e vermos a manifestação da sua glória este é o tempo o tempo é que Deus se manifesta eu quando cheguei a Abrantes 30 anos atrás 28 anos atrás uma congregação pequena 50 irmãos médias de idade 65 anos eu tinha um livro de registros eu fiz um censo entre a igreja a média de idade era 65 anos eu tinha estado numa outra congregação em que o louvor se demorasse mais um pouquinho um dia fui pregar uma igreja e o pastor disse meu irmão pediu-me para cantar na altura tocava tocava e cantava mas não mais do que 10 minutos porque o povo aqui cansa sempre começa a sentar eu tive que contabilizar o louvor 10 minutos e pronto e eu estava naquela congregação e vi irmãos com 80 anos irmão Lubato irmão António irmã Margarete e tantos outros queridos irmãos ali 45 minutos 50 minutos a bombarem a falarem línguas a adorarem a Deus era apenas um piano que havia era apenas Deus se manifestar de uma forma incrível e começou a soar e começaram a vir pessoas e a igreja crescia através do mover do Espírito Santo sem mim nada podes fazer e nós achamos que claro que a excelência é importante irmãos eu sou músico também de formação claro que gosto de ouvir uns bons acordes e umas boas malhas e uma boa harmonia tanto de vozes quanto dos instrumentos claro que isso é bom mas isso não é o principal o principal é a unção de Deus de todos aqueles que ministram de todos aqueles que pregam de todos aqueles que sobem ao púlpito o poder de Deus tem que ser notório no meio da igreja porque sem eu nada podemos fazer o PV a obra social não será nada irmãos há muita instituição neste mundo que faz obra social de uma forma incrível com excelência mas nós que temos a visão o propósito de alcançar as pessoas para Jesus mas isso não será eficaz se o poder de Deus não tiver em cada ação em cada em cada ida em cada palavra em cada administração em cada oferta em cada coisa que fazemos sem ele irmãos nada podemos fazer então este é o tempo de nos levantar e obtecermos este é o tempo dos milagres de Deus acontecerem na vida da igreja eu lembro-me como é que era inscrivido há muitos anos atrás eu lembro-me tanto e não sabemos o que havia nas campanhas do irmão António Lorenzo na altura que eu até fiz até soava mal mas o homem era fabuloso o homem era abusado por Deus foi dos primeiros pastores da Assembleia de Deus que saíram de uma forma itinerante para andar de nota sobre o país a ministrar o batismo com o Espírito Santo e o homem contabilizava quantas pessoas naquela noite tinham sido batizadas com o Espírito Santo e trazia aquelas estatísticas todas e naquela noite irmãos esqueça o power de Deus era tão grande tão grande nas campanhas do irmão António Lorenzo eu estou sentado na segunda fila juntamente com os jovens o homem passa por pé de mim põe-me as mãos eu perdi eu perdi o norte eu perdi o norte irmãos nós ajoelhávamos nos nossos cultos nós concederávamos a Deus ouvia-se irmãos a profetizarem ouvia-se irmãos profecias com interpretação com profecias na nossa língua coisas maravilhosas que Deus fazia irmãos sem mim nada podeis fazer eu quero que nós conquistemos mas nós através do nosso formalismo através do nosso secularismo a igreja nos nossos dias é assim e depois nos comparamos uns com os outros mas aquela igreja está a fazer assim o outro está a fazer assado e às vezes tentamos imitar ou se esqueça não entre por aí não é nada disso não é nada disso de milagres de Deus para a sua glória de conquistarmos a terra e as pessoas para Jesus conquistarmos a terra um grande e viva lista do passado vou terminar o grupo de louvor pode subir por favor um grande e viva lista do passado eu sou muito mau para nomes mas os irmãos já leram isto um dia foi visitar uma fábrica de selagem e ali é mais uma corte de ministros e o homem ao passar pelas coxias onde os teares as mulheres e homens que estavam a fazer aqueles tapetes aquelas coisas que estavam a trabalhar nas máquinas quando o homem passava as pessoas quando olhavam para ele caiam para o chão e começavam a clamar por misericórdia de Deus a presença do homem ao passar sem dizer uma palavra as pessoas olharem para ele ficavam compungidas no chão a clamar por misericórdia nós temos uma potencialidade nós temos uma potencialidade com o senhor com os seus recursos com a sua palavra nós não entrámos na história das conquistas nós não entrámos Josué não conquistou tudo David também foi um grande conquistador também não conquistou tudo a promessa de toda aquela terra ainda a parte ainda está por conquistar que Deus deu a Israel se nós entrássemos aqui nós iríamos ver as vitórias que aconteceram com Israel e depois leia irmãos o livro de juízes quando termina estes grandes líderes e Deus que começavam a dar pessoas esporádicas para liderarem o povo vejam 13 vezes no livro de juízes o povo quando estava com Deus na relação íntima com Deus prosperidade vitória sossego não havia guerras não havia nada mas quando o povo se voltava voltava às costas para os senhores e entrava em desobediência o jogo as guerras que vinham a escravidão e tantos outros 13 vezes acontece isto isto serve para que nós? nós temos nós somos o que procuramos o que vivemos o que temos consumido o que fazemos não somos mais queremos mais temos que nos agarrar ao Senhor que a tua palavra possa ecoar em nós Senhor que a tua palavra possa transformar a nossa vida possa mudar o nosso caráter o nosso pensamento o nosso coração nos possas fazer melhor Senhor que nos possas ensinar a permanecermos na tua presença como tu queres não andarmos segundo Senhor o curso do nosso coração dos nossos pensamentos das opiniões dos outros daquilo que vemos à nossa volta mas olhar para ti dar-nos gosto e amor pela tua palavra obrigado pela vida de Josué obrigado Senhor pelos exemplos que este homem nos dá mas sobretudo obrigado pela tua palavra sei com a tua igreja com os líderes o teu povo Senhor deste lugar que possamos ser uma igreja de conquista uma igreja de vitória ó Senhor não porque promovemos Senhor a nossa publicidade mas que tu possas te fazer presente e as pessoas possam notar algo diferente neste lugar nós oramos no nome de Jesus Amém Amém